Parabéns pra você, nessa data ferida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data ferida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Querem os mais aniversariantes? Ana Clara, e o Paulo Rodrigo, Ana Clara e Paulo Rodrigo. Vamos cantar um parabéns pra eles, gente. Parabéns pra você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É o seu, é o seu. É isso aí, gente. Quando eu tenho a balida, eu tô com estampa de boa. É o meu tratamento aqui, mano. Aí, Jô. Aí, só acessar lá no meu canal, lá. Se inscreve aí, Jô. Manda um alô aí. Fala aí, Jô. Se inscreve, mano. Se inscreve. Se inscreve no canal do Breno aí, rapaziada. Tome junto.